Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? O volume de serviços prestados no Brasil voltou a crescer em maio. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado principalmente pelo setor de transportes. Vamos conferir. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio na comparação com abril, após ter registrado queda de 1,5% no mês anterior. Em relação a maio de 2022, o setor mostrou crescimento de 4,7% na 27ª alta seguida. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, o desempenho do serviço foi bem acima do projetado pelo Consenso Refinitivo de Analistas, que previa alta de 0,3% na comparação mensal e crescimento de 3,8% na leitura anual. No indicador acumulado nos primeiros cinco meses do ano, o volume de serviços teve expansão de 4,8%, em comparação com o igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,4%. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes, que cresceu 2,2% e recuperou parte da queda verificada em abril. O segmento se encontra acima do nível de fevereiro de 2020. Os demais avanços do mês vieram dos serviços prestados às famílias, de outros serviços e de informação e comunicação. A única retração do mês ficou com os serviços profissionais administrativos e complementares, que têm perda acumulada de 1,5%. O índice de média móvel trimestral também apontou variação positiva no trimestre encerrado em maio de 2023. O segundo resultado positivo seguido. Entre os estados, houve altas em 24 das 27 unidades da Federação em maio, frente a abril. Entre os locais com taxas positivas, os impactos mais importantes vieram de Mato Grosso e do Rio de Janeiro. A principal contribuição negativa veio de São Paulo. O índice de atividades turísticas subiu 4% em maio, ante a abril, registrando assim o segundo resultado positivo seguido, acumulando um ganho de 4,7%. E agora vamos falar da carne, porque o preço da carne caiu pelo sexto mês seguido. A queda acumulada no ano já chega a 5,8%. Os dados fazem parte do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O recuo em junho foi de 2,10%, contribuindo entre os alimentos para deflação de 0,08% no mês. Todos os cortes bovinos que fazem parte do índice da inflação oficial tiveram redução no mês e acumulam queda de 5,89% neste ano e de 6,73% em 12 meses. A alcatra é a que registrou a maior queda, com 8,09%, seguida pelo filé mignon, contra filé e a picanha. Segundo especialistas, a redução no custo dos produtores acabou refletindo na queda do preço para o consumidor. Desde o segundo semestre do ano passado, os preços da soja e do milho caíram. E esses produtos são os principais componentes da ração para o gado. As projeções indicam que a queda deve continuar. Manter-se informado é diferente de se sobrecarregar de informações. A infotoxicação ou excesso de informações pode sim provocar desconcentração, esquecimento e ainda servir de gatilho para os transtornos mentais. Uma pesquisa inédita chama a atenção sobre a relação das pessoas com o tempo e a mudança de hábitos para se manter informado. Quatro em cada dez brasileiros vivem em ritmo acelerado demais. O levantamento do Datafolha, que ouviu 1.800 pessoas com mais de 18 anos, de todas as regiões do país, alerta sobre a importância de retornar ao ritmo 1. Sabe aquelas pessoas que aceleram mensagens de áudio? Se você se vê nessa estatística, essa entrevista de hoje é para você. Nós vamos conversar agora com a psicanalista, psicanalista Elisandra Souza. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. E doutora, a gente estava falando sobre ouvir áudios no FESTE, mas essa pesquisa mostrou que a tendência tem se aplicado também para os vídeos. 26% dos adultos assiste ou ouve áudio em alta velocidade para ir ganhar tempo. Um terço se declarou de fato viver no modo automático e mais ainda. 19% das pessoas assumiu não conseguir relaxar nem nos momentos de lazer. Essa pesquisa é muito reveladora, não é, doutora? Eu gostaria que você comentasse sobre ela. É interessante como ela revela aquilo que a gente vive. Um mundo de ansiedade. Nós estamos num mundo ansioso. Todo mundo está muito ansioso. E o que é essa ansiedade? É uma pressa de saber alguma coisa, de se chegar a algum lugar, de se resolver alguma coisa. Em geral, a gente quer saber antes. A gente fica muito ligado nas informações, nos aplicativos de informação ou de rede social, porque a gente acredita que alguma coisa vai acontecer e a gente precisa saber antes. Isso é o sintoma geral de uma ansiedade social. Então, uma necessidade de que se resolva o mundo. Está tudo muito problemático. Então, a gente tem essa aceleração nesse intuito. O problema é que esse excesso só faz com que a gente canse. Vamos pensar que do mesmo jeito que a gente cansa fazendo algum tipo de exercício físico, o mental também cansa demais, também prejudica. E a gente costuma não olhar para o nosso mental. A gente olha mais para o físico e acha que não está existindo um trabalho excessivo excessivo nesse pensar, no raciocinar de tanta informação que a gente está recebendo. Então, a gente está realmente numa sociedade muito ansiosa, em função do excesso de informação, mas também porque a gente acha que a solução vai aparecer. E, doutora, embora a tecnologia tenha se tornado um recurso importantíssimo nas nossas vidas, todos sabemos que está conectado o tempo todo. É, sim, prejudicial para a saúde. E eu queria que você falasse sobre as consequências da sobrecarga de informações dessa infodemia. Porque eu imagino que muitas pessoas tenham sintomas, mas, diante dessa correria do dia a dia, nem saibam identificá-los. Eu acho que um dos maiores sintomas que a gente tem e até consegue observar é a falta de atenção. Tanto é que a gente está aparecendo, aí está vendo aparecer diagnósticos de TDAH em adultos, que é essa coisa de uma aceleração sem atenção. Então, parece que a gente não tem atenção em nada. Como é que eu consigo perceber isso no meu dia a dia? Eu começo a fazer um monte de coisa e não termino nada. Eu começo a ler várias notícias ao mesmo tempo. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão com duas, três janelas, se tiver no computador, ligadas. Ou, se não está no computador ligado, está com o celular. Ou, se não, a gente tem dois celulares. E, de todos, a gente quer algum tipo de informação e a gente não consegue absorver nada. O que significa isso? Significa que a gente está numa quantidade enorme de informação, só que essas informações não se transformam num conhecimento, porque a gente não digere, não elabora. Então, é muita informação, a gente não presta atenção em nada, porque a gente não elabora essas informações. Então, o que a gente tem? A gente não pensa direito. É isso que acaba acontecendo com a gente. Esse cansaço de achar que está pensando e não está pensando. Doutora, eu me vi na sua resposta agora, em olhar diversas abas ao mesmo tempo, em querer fazer diversas coisas e acabar não fazendo nada. E eu gostaria que você falasse, então, sobre a importância de se desconectar para preservar, é claro, a saúde mental. Nos ensine, doutora, como inserir momentos offline na rotina. Eu falo assim que se eu tivesse a solução, eu ia vender, né? Para ganhar dinheiro. Mas o que é importante? A gente conseguir ter uma rotina. Tenha um tempo em que você se desconecte. Existe hoje em dia até umas caixinhas que você guarda o celular lá por duas horas e você... A caixinha não abre, você tem que esperar as duas horas para o celular sair da caixinha. Eu acho isso bastante interessante. Mas acredito que somos seres racionais e podemos ter um controle. Então, ter a sua hora de lazer em que você não vai ficar mexendo no celular, não vai ficar buscando informações. E mexer no celular é também estar no WhatsApp, por exemplo. Porque a gente busca informação no WhatsApp. E por que eu digo isso? Porque essas informações fazem com que o cérebro queira pensar. Esse é o problema. A gente quer estar produzindo até no descanso. Como se a gente fosse perder alguma coisa aí do mundo. Então, o importante é tentar ter uma rotina em que você realmente fique desligado. Fazer uma atividade em que você não consiga acessar o celular. Então, fazer uma caminhada sem ficar olhando no celular, né? Que a gente parece robozinho. Mas é importante que a gente tenha esse controle. E eu sempre digo assim, aquilo que vai acontecer no mundo, que vai ser informação, vai chegar pra gente. Então, a gente não precisa estar conectado 24 horas. Porque o cérebro não aguenta. O nosso pensamento não aguenta. A gente tá estressado demais. As pessoas estão em sofrimento de estresse. Porque é excesso. Excesso. Excesso de informação que não tá sendo relevante porque não está se transformando num conhecimento elaborativo. Que faz a gente escolher coisas melhores. Que faz a gente fazer coisas melhores. Então, o importante? Ter um controle. Ter uma rotina. Se permitir realmente ter um momento em que fique desligado. Aquela coisa assim de não durma com o celular do lado da cama. Provavelmente, 99% das pessoas que estão nos escutando dormem com o celular do lado da cama. Eu também, né? Mas assim, tentar realmente ter um momento do ócio. Sabe aquela coisa de não vou fazer nada mesmo? Vou sentar no sofá e vou ficar só vendo os passarinhos que estão na minha cabeça. Isso é importante. Isso equilibra o psiquismo. Eu vou, então, propor o desafio. Vou fazer comigo. E proponho a quem nos assiste fazê-lo também. Esse momento do ócio, então, a gente separar aí duas horinhas por dia. Pra desconectar e não mexer no celular. Pra, é claro, melhorar a nossa saúde mental. Nós conversamos com a psicanalista Elisandra Souza. Muito obrigada, doutora, por essa entrevista. Um prazer. Estou à disposição. Até mais. E nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, você vai conferir um trecho da entrevista exclusiva concedida pelo prefeito Ricardo Nunes ao Jornal das 22 nessa semana, em que ele fala sobre a reforma tributária e de que forma ela pode atingir a cidade de São Paulo. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias pra você. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados precisa de ajustes para a capital paulista não perder 15 bilhões de reais em arrecadação. Na entrevista exclusiva concedida ao Jornal das 22 nessa semana, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre a importância do valor para uma cidade que tem no orçamento previsão de investimento de 11 bilhões e meio de reais. Vamos conferir juntos um trecho. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a reforma tributária precisa de alguns ajustes, não está perfeita e no Senado deve passar por modificações. Quais seriam as suas sugestões para o município de São Paulo? Olha, Alexandre, a Frente Nacional de Prefeitos, a qual a cidade de São Paulo integra, nós estivemos em Brasília, né? Conversei com o deputado Davi Soares, vários deputados, colocando uma preocupação. Primeiro, eu queria deixar muito claro aqui para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nós somos a favor da reforma tributária. O que a gente tem divergência é de alguns itens que colocaram na reforma tributária que ferem, inclusive, a Constituição. Por exemplo, o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A Constituição nos garantiu de que, no nosso país, Brasil, as pessoas ficam comparando com outros países, mas nós estamos no Brasil, né? Aqui é Brasil. Nós temos os três entes federados, federal, estadual e municipal. As prefeituras, os municípios, é o ente federado. E, do jeito que ficou a reforma tributária, ela desconsidera essa questão constitucional, porque tira dos municípios a sua autonomia, a sua independência e, mais do que isso, né? Essa é a questão do Pacto Federativo. Tira recurso dos municípios. E é nos municípios. Nós estamos aqui na Praça da República, uma praça linda. É as prefeituras que cuidam das praças. Aquelas pessoas varrendo e limpando aqui, é a prefeitura que paga. O ônibus que está vindo aqui, é a prefeitura que subsidia. Todo sistema de iluminação é prefeitura. A parte da educação, da saúde, habitação, tem ficado quase que tudo com os municípios. Então, é preocupante tirar recurso do município, porque vai faltar recurso para a prestação de serviço para as pessoas lá na ponta. Qual seria o prejuízo para a cidade de São Paulo? Nós teremos um prejuízo de 15 bilhões de reais, né? Ao final da transição, prejuízo de 15 bilhões de reais. É bastante preocupante. Nessa primeira etapa que foi votado, a gente conseguiu ter alguns avanços. Para fazer aqui um reconhecimento, inclusive, de um diálogo que nós tivemos com o presidente Arthur Lira, com o deputado Baleia, com o deputado Agnaldo, que é o relator. Algumas questões a gente avançou. Por exemplo, na criação do Conselho Federativo, de ter vagas para prefeito considerando a população. Porque se imagina, a cidade de São Paulo é um país, 12 milhões de habitantes, né? Nós estamos aqui com um programa que vai ser transmitido, inclusive, para Portugal. O país Portugal tem 10 milhões. A cidade de São Paulo tem 12 milhões. É maior do que vários países. Então, eu tenho colocado essas questões de que é importante observar a questão das cidades com muita população. E a cidade com 12 milhões seria o mesmo voto de uma cidade com mil habitantes, 500 habitantes, 2 mil habitantes. Você acredita? Tem cidade que tem isso de habitante. Verdade. Que é menor do que a condomínios que a gente tem aqui. Esse prédio aqui tem gente de uma quantidade maior do que muitos municípios. Enfim, é outro tema. Mas não era correto e justo que a gente tivesse o mesmo peso. Então, vai ter uma participação dentro dos 27 integrantes dos municípios. E um estudo brasileiro mostrou que pilates pode aliviar dor crônica na lombar e os sintomas depressivos causados por ela. Chamada de lombalgia, a doença é uma das principais causadoras de pedidos de afastamento do trabalho no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. A dor na lombar foi um dos motivos que levaram Marcelo a praticar pilates. Essa dor, ela acaba se tornando insuportável. Porque cada movimento que você faz, ela vai te lembrando que está lá. Porque você senta várias vezes, você levanta várias vezes, você anda, sobe escada e aí ela te acusa. Ex-jogador de futebol, o empresário conta que mantém em dia a prática de esportes e rotina de exercícios. Ainda assim, está sujeito a ter outras crises de lombalgia, como é chamada a dor na região lombar. Você tem posturas erradas dirigindo, você tem posturas erradas trabalhando, você tem posturas erradas no sofá e em outras posturas que você tem. Então, aqui é uma maneira de você corrigi-las também. A correção está diretamente ligada ao bom resultado. Mas as aulas precisam ser personalizadas. Isso aqui é igual uma receita médica, né? Tudo depende da dose, tudo depende do paciente. Então, o exercício que é bom para ele, não é bom para uma outra pessoa, sabe? Eu preciso pensar no dia dele, eu preciso pensar exclusivamente nele. Então, assim, a dor só melhora mudando o padrão de movimento. Então, eu preciso pensar no movimento que ele faz durante o dia, mudar o padrão de movimento, eu consigo melhorar a dor dele. O grande problema, segundo o especialista, é ficar sempre na mesma posição. As pessoas passam o dia inteiro sentado ou o dia inteiro nessa mesma posição que eu estou aqui, numa perna só. Então, a musculatura, ela fica muito tensionada de um lado, acaba puxando a lombar para o outro. Quando você solta a musculatura do glúteo, a tendência é soltar a lombar e já melhora na hora, assim. Soltou, já melhora a lombar. Em um mês, você já sente o resultado. Aquela dor que era aguda, ela passa a não ser mais aguda e você vai indo constantemente, você vai saber que aquilo lá está te dando o resultado. O relato do Marcelo reafirma o resultado da pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com pacientes recrutados do Hospital das Clínicas. O estudo mostrou que o pilates, sem associação de nenhum outro recurso terapêutico, é muito eficaz no tratamento da dor lombar crônica e sintomas depressivos associados a ela em apenas 12 sessões realizadas duas vezes por semana. A ideia é compensar, as pessoas passam o dia inteiro sentado, o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. Então, as pessoas anteriorizam. Então, quanto mais anteriorizado, mais depressivo, mais introvertido. Então, a minha ideia é abrir a pessoa, abrir a musculatura, abrir a postura, as pessoas estão abertas para tudo. Então, melhora até a queixa de depressão, melhora até a queixa de... melhora muito a vida da pessoa. Outro estudo publicado em uma revista científica americana mostra que o pilates contribui muito para a boa saúde mental. A prática da modalidade reduziu em 81% sintomas de depressão e em 46% sintomas de ansiedade dos participantes da pesquisa. A professora de educação física explica por quê. Depois do treino, a pessoa sai muito mais solta, mais leve, né? Então, ela consegue ter mais energia para enfrentar o dia. E quem não gosta do urso panda? Apesar da gente só conhecê-lo pela televisão e pelo cinema, já que é um animal típico da Ásia, ele é, assim, um sinônimo de fofura. Por isso, inclusive, muita criança tem como bichinho de pelúcia. E se um panda já agrada muita gente, imagina dois. Na Coreia do Sul, aconteceu um fenômeno raro, o nascimento de filhotes gêmeos. Vamos conferir. Um vídeo mostrou a mãe, a Ibao, pegando o primeiro filhote com a boca, que pesa 180 gramas, e dando à luz o segundo filhote, pesando 140 gramas uma hora depois. Na natureza, acontece algo diferente. Eles precisam lutar para sobreviver, pois as mães, muitas vezes, só podem cuidar de um de seus bebês. A mãe, a Ibao, e o pai, Lebao, deram à luz a Fubal, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul em 2020. Os gêmeos ainda não foram nomeados. Estima-se que cerca de 1.800 pandas permaneçam na natureza, e em especial nas montanhas de Sichuan, do oeste da China. Atualmente, Pequim empresta os seus pandas para cerca de 20 países para a reprodução. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda. e se inscreva no meu Senhor. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL